Tua palavra é luz no meu caminho A palavra de Deus é a luz do nosso caminho Na Rádio Universidade Marcos Bicalho Falando de Bíblia Tua palavra é luz no meu caminho Luz no meu caminho, meu Deus Olá gente amiga Seguindo aí a nossa perspectiva deuteronomística Livro dos Juízes Puxa, mas a pergunta do último programa foi barbadinha Como é que Sansão perdeu a força? Quem é que não sabe cortar o cabelo do Sansão? Coisa boa Queria hoje começar dando um grande abraço aí Aos amigos lá da CAEX Que estão sempre firmes aí, escutando o programa E aliás também rezam lá o terço Que alguns dias, às seis e meia da manhã Está sendo transmitido aqui pela nossa RU E também lembrar a todos vocês que Acabou janeiro, né? Ixi, acabou janeiro Mês cumpridinho, 31 Vamos entrar no fevereiro Mês complicado, né? Porque o mundo começa a rodar de novo Acaba o carnaval e começa a vida E coisa boa E aí vamos entrar na quaresma E vamos fazer então um fevereiro Bem cristão Vivendo uma quaresma Sem muita bobageada Mas uma quaresma assim Real Ah, porque na quaresma Eu vou andar com os caroços de feijão no sapato Pra sofrer Ah, que na quaresma Eu não vou tomar Coca-Cola Ah, porque na quaresma Eu vou Ah, só bobagem Para com isso Para com isso Faz propósitos Pro bem Ora, nessa quaresma Eu não vou Nenhuma vez no dia Falar mal dos outros Nessa quaresma Todos os dias Eu vou fazer um elogio Especial pra alguém Nessa quaresma Durante os 40 dias Eu vou cuidar De alguém especialmente Ou se eu quiser Deixar de alimentar De alguma coisa De comer alguma coisa De beber alguma coisa Que seja Para um bem específico Que aquilo Que eu vou deixar De gastar naquilo Eu possa realmente Ajudar alguém E por aí vai Vamos nos preparar Então no mês de fevereiro Para um mês bacana Um mês repleto Da liturgia Repleto Da catequese Repleto Das coisas de Deus Muito bem Então vamos lá Nós estamos aí Trabalhando aquele ciclo Deuteronomístico Todo mundo ainda lembra O que é O homem peca Deus castiga O homem se arrepende E faz o bem Deus perdoa E abençoa E protege Pois muito bem E assim então Nós fomos caminhando No livro dos juízes E vamos fazer aqui Um resumo Só para a gente lembrar Então o livro dos juízes Narra Os acontecimentos Os ocorridos Durante a ocupação De Canaã Lembra Quando eles estavam Voltando do Egito E tentando se instalar Na terra Foi um tempo assim Muito difícil Política externa Era guerra o tempo todo Imagina Eles chegaram na terra Já tinha um tanto de gente Ocupando a terra Então eles tinham que Lutar Expulsar os inimigos Da terra Para eles poderem Reocupar Então um tempo De política externa De conquista De guerra Contra os vizinhos E a política interna Essa também Estava fogo Era uma fé assim Vacilante Eles estavam chegando De uma caminhada No deserto Muito sofrimento Moisés tinha morrido Logo na entrada Eles estavam sob Outra liderança Josué Então a fé também Estava meio balançando No seguinte sentido Mas afinal de contas Esse Deus Cuida ou não de nós Nós estamos sofrendo demais E aqueles chegantes Estavam chegando Sem nada Tinham andado no deserto Quarenta anos E não tinham nada Então tinham que se instalar Na terra Não tinham casa Não tinham nada Começaram de novo Pelas tendas E foram se organizando Então o livro dos juízes Conta esse tempo Política externa Difícil Política interna Difícil E é um livro Então mergulhado Na história E a participação Dos juízes Era o que mesmo Lembrando Que eles não tinham reis Porque reis Para ele Rei para eles Era só Javé Deus Então o juiz Tinha um papel específico Que era o que Juntar o povo Nas lutas Juntar às vezes Duas, três tribos Para enfrentar Um inimigo Incentivar o povo Na esperança E ainda Animar o povo Na fé Isso era o livro Dos juízes Muito bem E terminando Assim Essa sequência Do livro Dos juízes Nós vamos começar A partir do próximo Programa Um novo estudo Sobre os dois livros De Samuel Pergunta Você vai mandar O seu WhatsApp Aqui para a nossa RU Respondendo Quantos capítulos Tem o primeiro livro De Samuel Tua palavra é Luz no meu caminho Falando de Bíblia Com Marcos Bicalho Para participar da promoção Responda a pergunta Através do WhatsApp 98413 5473 98413 5473 Não esqueça de colocar Seu nome completo E o número do CPF Falando de Bíblia Um oferecimento Frank Chapeamento e Pintura Especializado em retoques De veículos nacionais importados Rua 1 Loteamento 4 de agosto Número 360 Bairro 3 Vendas Ligue 32837454 Ou mande um WhatsApp Para 98414 6806 Frank Chapeamento e Pintura